Música Quem é que bateu 200 mil inscritos no Youtube? Quem é que bateu o Vida de Casal? Kiko! Vida de Casal bateu 200 mil inscritos no Youtube! Kiko! O que você acha disso, cara? 200 mil pessoas, cara! Gostam de você, de mim, da Paola, de toda a família dela que aparece aqui, cara! Você tá feliz? Dá um beijinho na minha mão! Dá um beijinho na minha mão! Galera! Muito obrigado! 200 mil inscritos! Chegamos 200 mil inscritos no Youtube! Dá like e compartilha! Comenta e posta lá no seu Facebook! Posta lá no seu Facebook! Pra galera conhecer o canal! 200 mil inscritos, pessoal! Só tenho a agradecer a todos vocês! Paola, nesse momento, ela está na festa da empresa do trabalho dela! E eu tô aqui em casa, velho! E eu tô comemorando sozinho os 200 mil inscritos! Acordamos hoje com esse número! Ai, ai, ai! Muito obrigado, pessoal! Você que é novo aqui, descobriu o canal agora, seja muito bem-vindo! Acompanhar nossa vida, nosso dia a dia, afinal, o nosso canal é disso! Nós mostramos o nosso dia a dia, da gente, da nossa família, dos nossos cachorros, de tudo que a gente vai fazendo! A gente vai filmando e postando com o maior carinho pra vocês! E muito obrigado a vocês que acompanham a gente diariamente! Não tá sendo fácil postar vídeos todos os dias, tá dando muito trabalho! Eu tô editando sem parar! A Paola, de vez em quando, edita um vídeo pelo celular, ela me ajuda! Esse mês tá brabo! Mas é isso, cara! Tá dando trabalho, mas a gente tá fazendo com o maior carinho! Então, muito obrigado a você que tá acompanhando todos os nossos vídeos! E é isso, cara! 200 mil inscritos, rumo a 300, 400, 500, 1 milhão! Será que nós chegamos? Metas para 2017! Quem sabe 500 mil inscritos em 2017! Tô aqui renderizando... Tô aqui renderizando um vídeo que já tá no ar! Esse vídeo aqui que eu tô renderizando é do canal Manuela Antello! A gente fez tipos de pessoas do elevador! Tá bem engraçado esse vídeo! Já tá lá no canal dela, você pode ir lá no canal Manuela Antello! Que já vai tá lá! Tipos de pessoas no elevador a gente fez! Ficou bem engraçado! Então, tô esperando acabar de renderizar aqui! São que horas, gente? Hoje é sexta-feira! Sexta-feira! Amanhã já é véspera de Natal! Estamos chegando no final de dezembro! Estamos chegando no Natal, gente! Então, hoje é sexta-feira! São 5 e 7! São 5 e 7 da tarde! Daqui a pouco a Paula chega aí! Tô terminando umas edições! O montador da nossa cristaleira que vai estar aqui já chegou! Ele tá ali fora montando! Aí eu tranquei o Kiko aqui dentro pra ele não perturbar o moço! Quer ver? Então, ele tá terminando de montar ali! E caraca, velho! O... A Paula nem sabe disso ainda! O... A prateleira de... A prateleira de cima da cristaleira... Veio... Opa! A prateleira de cima da cristaleira veio com... Deixa eu descer vocês... Pera! Aí! A... A prateleira de cima do... A primeira prateleira da cristaleira veio com um trincadinho no lado esquerdo, cara! Só que, tipo, o trincado não tá nem em cima nem embaixo! O trincado tá por dentro do vidro! Depois eu mostro pra vocês! Deixa ele acabar de montar lá! Daí eu não sei se a gente vai ter que ligar pra loja... E... Mandar uma foto pra ver o que eles vão fazer! Porque o negócio é novo! A gente comprou pela internet! Chegou essa semana e o montador da loja veio aí! Então a gente não sabe o que a gente vai ter que fazer... Pra resolver esse problema! A gente deve ter que, sei lá... O montador disse que talvez a gente tenha que mandar uma foto pra eles e tal... E mostrar! Porque... É um trincadinho do lado, assim, tá ligado? Mas vai que a gente bota peso ali e o negócio trinca mais e quebra as nossas coisas! Né, filho? Isso não pode acontecer, né, cara? A gente compra um negócio na loja e o negócio tem que vir em perfeito estado, certo? O que você acha disso? Hein? Bom, essa foi a opinião do Kiko aí, ele preferiu ficar em silêncio pra não causar opiniões polêmicas aí na internet, entendeu? Então é isso, pessoal! Vou escovar meu dentinho aqui, que eu almocei agora há pouco e temos que escovar o dente, certo? Aí, galera, ó... Veio esse vidro aqui e veio com esse trincado, ó... Mas o trincado, ó... Não tá... Tá bem fininho, sabe? Ó a cristaleira, ela vai ficar aí, ó... A gente teve que botar... Árvore de Natal ali pra cristaleira ficar aqui... Ó o Kiko, tá estranhando! Tá estranhando o móvel novo na sala? Você não conhece, né? Ficou bonito ela aqui, né? Combina com ali, ó... Só que agora... Ah, para! Vai ficar dono da cristaleira? Só que é esse trincado aqui que é o, né? Vamos ter que ligar pra... Pra loja que a gente comprou, a gente comprou na Ricardo Eletro Aí, imagina, bota um peso aqui, esse troço trinca aí e quebra nossas coisas Então vamos ter que ligar pra Ricardo Eletro, contar o que aconteceu, contar que já veio assim E ver se eles mandam um outro vidro Não sei qual que é o procedimento que eles fazem Se eles vão mandar a cristaleira inteira ou só um outro vidro Não sei Enfim Bom Magalha na face Tá muito quente, maluco Sensação térmica hoje no Rio de Janeiro 45 graus Tá mole não, gente O verão chegou oficialmente Para acabar com nossos... Frescores Vou botar água com gelo porque... Ah... Ah, é bem que me ver o maroto Hum, agora sim Vamos voltar a trabalhar aqui que o dia não pode parar, certo? Mais tarde eu falo com vocês aí Porque hoje o meu dia está sendo apenas de edições Esperar acabar de finalizar aquele vídeo ali E... É isso Não tem mais o que editar hoje não Era só esse vídeo aí E depois tem que editar esse vídeo aqui que eu tô filmando Oi, gente Então, cheguei do trabalho Aí comecei a fazer a sobremesa do Natal Que é o próximo vídeo no VDC Aí parei porque conseguimos montar a cristaleira E aí agora eu tô organizando as taças Né? Que agora, depois de um ano de casado Eu consegui um lugar pra guardá-las Negócio Eu tinha falado pra vocês que... Hum... A gente tinha comprado na Ricardo Eletro Mas não foi na Ricardo Eletro O montador que era da Ricardo Eletro Isso aí Eu não entendi O cara tava com a camisa da Ricardo Eletro E a gente comprou na Las Americanas Comprei na Americanas E aí a sua irmã Eu tava precisando de um montador E aí a sua irmã comprou o armário da cozinha dela De lá E pegou o contato dele Que ele faz por fora os serviços Ah, tá Entendeu? Entendi Mas o... Mas o... O coisa tá lá O ano de prato Ou seja, então foi o... A gente comprou na Las Americanas A Paula que comprou Eu nem sabia que ela tinha comprado isso Mas ela comprou aqui pra casa Chegou hoje O cara montou Infelizmente ali no cantinho Veio trincado Eu já liguei reclamando Ah, eles falaram o quê? Que segunda-feira vai me... Ui Porque eles queriam... Eles têm... Eu falei que não quero que eles me dêem um armário novo Por quê? Porque eu paguei a mão... Pra montar Eu falei Vocês vão me reembolsar A montagem? A montagem Porque eu já paguei pra montar Se vocês forem pagar pra... Pra montar novamente pra mim Tudo bem Aí ela falou que não Que eles não fazem esse tipo de reembolso Eu falei Então... Vou mandar só o vidro Aí eu falei Então me manda só o vidro Aí ela vai entrar em contato com o fornecido só do vidro Pra poder... Cuidado Pra poder... Mandar só esse vidro aqui Que aí até você bota Não, qualquer um bota É só botar aí É só tirar e botar Vai ser fácil Tô pra fome Ai, eu também Ai, gente, eu tô tão cansada Hoje o vídeo tinha nem feito um sol Eu tava falando mais cedo aqui também no vídeo Eu tive momentos de sensação de desmai Ai, como é que foi lá a festa da Trimperda? Ah, foi super legal Mas, caraca, tava muito quente Muito quente mesmo A Paula chegou aqui Fui direto pro fornecido Eu vim... Eu vim com as costas de um local Ela chegou aqui Eu tava aqui trabalhando na mesa Aí ela... Oi, eu... Oi, eu... Que cara é essa? Cara dela molhada de suor Né? Podre Eu tava podre Toda suada Ah, falando nisso Hoje eu abri o vídeo falando Agradecendo a galera pelos 200 mil inscritos Oh, gente Fiquei tão feliz também Hoje o manhã De madrugada Quando eu fui dormir Eu já tinha visto Só que aí não quis acordar pra falar Ah, é? Oi Poxa Pô, a gente podia Comemorar, né? Pedir uma pizza Pedir uma pizza E botar uma velhinha Tipo, 200 em cima O que você acha? Eu acho que você é gordo Tá nós dois Tem velhinha pra 200 Tá nós dois com fome, cara Não tem nada aí pra gente lanchar Só se for lá comprar alguma coisa Pão, sei lá Caraca, o céu tá bonitão, maluco Que susto, mano Olha isso, mano Olha o céu como é que tá bonito, gente Olha aquela parte ali Para, Kiko Poxa Seu latido É muito forte, Ninho Caraca, da mão pulou Ai, Ninho Você parece que é maluco Que é maluco Você parece que é meio doido Você parece que é meio maluquinho Rabugento Eita Cuidado A todo momento você acha que vai quebrar Tem que ser com maior cautela Imagina loja de vidros, né? Que loucura Eu ando com maior medo em loja de vidros Até porque eu já sou meio desestrambalhado Pô, cara Eu esqueci de falar pra vocês A nossa árvore de Natal E os piscas-piscas O quê? Os piscas-piscas Não, o piscas-piscas Eu fui ali que todo dia Piscas-piscas, porque é só um Ali é um piscas-piscas Não, são vários Não, ali é um piscas-piscas só É uma caixa de piscas-piscas Não, então É uma caixa com vários Não Cada luzinha é um piscas-piscas Não Mas ninguém fala Piscas-piscas É, tá, que seja Eu fui botar ali na tomada Pra ele Quem chamou? É, acabou a água Acabou a água? Ai, que lindo Acabou a água? Oi, mãe Fui abrir ali pra acabar de encher o barril Não tem Ai, meu Deus Estamos sem água, é isso? Todo final de semana aqui falta água Tá, mas dia de sexta não É só domingo Terça-feira É só domingo que geralmente falta aula E falta aula Falta água E aí, gostou? Enfim Gostei, cara, mas tava muito quente Não tem ideia E os homens, tudo na piscina Só tinha três mulheres do trabalho Você acha que três mulheres iam entrar na piscina? Os homens, tudo de sunguinha Aquela de barriga deles de chope Tudo felizes, pulando na piscina E eu tô rando Ai, não, cara Eu tava já nervosa Alguma mulher entrou na piscina? Ninguém Ninguém É, ninguém entrou Nem da família Aí tinha música lá, música? Tinha Tipo, DJ, não? Não, DJ não Música no... São lá e botou na caixa Ah, tá Vem, vem, mãe Mas aí eles vão trocar, né? É pra ela, pra trocar Eu falei pra mandar só o vidro Porque eles perguntavam se queria que trocasse todo o móvel Falei, não, só o vidro Enfim, falando com vocês Aí eu fui enfiar o pisca-pisca na tomada A caixa estourou na minha mão Aí a luzinha não quer mais acender, ó Tá apagada Mó vacila Graça da árvore de Natal Pisca-pisca piscando Aí só a estrela que tá acendendo Porque a estrela é uma tomada separada, tá ligado? Aí só a estrela fica estranha Enfim Mas a gente vai passar o Natal lá na casa da minha irmã mesmo Então, tranquilo Fechei Aí, começou a ventar do nada aqui, galera Ai, meu Deus Que medo de ficar sem telefone, né? Tá uma ventaninha do caramba lá fora E faltou luz aqui do nada É, a Paula tava gravando outro vídeo O vídeo que vocês vão ver depois O vídeo que vocês vão ver amanhã Falta luz no meio da receita dela Mas aí já piscou a luz e voltou Mas pela quantidade do vento Provavelmente pode faltar luz de novo Ó o Kiko, pra lá e pra cá Vem Ninho, vem Ninho, vem Ninho, vem Ninho Vai Ninho, vai Ninho, vai Ninho Ele fica doido quando eu faço isso Vem Ninho, vai Ninho, vai Ninho Pra quem perguntou, o nome dele é Kiko Só que a gente chama ele de Ninho É apelido, tá ligado? É tipo Kiko, Kikoliko, Ninho, Nininho, Kikinho Aí a gente tem várias variações Certo? Vem Ninho! Enlouquece o bicho Oi? Enlouquece o bicho Enlouquece ninguém Agora a Paula tá terminando a receita dela ali Tá no freezer já E amanhã ela vai terminar a receita dela O vídeo da receita vai dar continuidade Amanhã a gente tava gravando aqui Chega Vocês vão ver depois no vídeo de amanhã Vocês vão ver Agora vamos A caixinha está fechada Não mexerá no fogão Então vamos pedir alguma coisa Que eu tô com fome Fechou, pediu Vamos pedir o que? Não sei ainda Uma pizza pra comemorar 200 mil inscritos Pode ser Então vou pedir aqui no aplicativo Calma, espera Eu vou Vou coisar Que espera o que? Uma bela pizza Para comemorar 200 mil inscritos Caramba Tá papando Sua jeitinha? É isso aí Come Come sua ração Come bastante ração Porque quando nossa pizza chegar Você não vai ficar pedindo pra comer não, né? Tá bom Deixa eu deixar você comer tranquilo Galera Galera, mudança de planos Nós não vamos pedir pizza Sabe o que nós fizemos? Fomos lá na padaria E compramos Coxinha Essa aqui é a coxinha De comemoração Aos 200 mil inscritos Do canal Vida de Casal Então Essa coxinha Vai estar Com gostinho De comemoração Certo? Então Vou comê-la Paulo não quis não Comprei logo duas Pra mim Paulo não quis Paulo vai comer Um simples miojo Ah cara Fala sério Como é miojo 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 a gente sempre come Hoje é um dia especial Hoje é um dia de comemoração De 200 mil inscritos Obrigado brother Então vou degostar A minha maravilhosa coxítola De 200 mil inscritos E Não vou mostrar a vocês Eu comendo essa maravilha Porque Ultimamente vocês Ultimamente vocês estão Reclamando Quando eu mostro Eu comendo Vocês ficam com vontade Então é isso pessoal Esse foi o videozinho de hoje Espero que tenham gostado Se gostei Deixa aquele like Bacana E Opa Compartilha com seus amigos E é isso VDC 200 mil Agora eu vou Vou comer essa coxinha Em homenagem aos Nossa que coisa de 200 mil inscritos Meu Deus E agora com essa mordida linda Que eu termino o video de hoje Agora eu vou editar esse video E soltar ainda hoje Pra vocês Se eu acabar o video muito tarde Não vai dar pra soltar ainda hoje Então É isso pessoal Tamo junto Roubou um pedacinho né Não é de 200 mil É Então é isso É nóis Deixa o seu like aí Tamo junto Beijos e fui Tchau